E aí você vai, quanto tempo você tava no Corinthians já, quando você foi pro Fluminense? Você ficou 10 anos? Já tava 10 anos já. Aí você vai pro Fluminense, quantos anos? Por que você saiu do Corinthians? Por causa do Wanderlei, pô. Mas como é que foi essa história? Porque o Wanderlei falava uma coisa e fazia outra, né, irmão? Ele sempre foi assim. É que você, 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 você. Pô, cheguei, a gente se abraçou, a gente, pá, mas aí eu vou dar uma porrada de você. É pra pegar não sei quem. Falei, não, irmão, você não pode dar porrada de mim. Se eu chego cedo, se eu trabalho pra caramba, você vai tirar toda a moral que eu tenho aqui, velho. Não, mas eu bati você aí, é pra pegar fulano. Pra dizer que eu tenho comando, que eu tenho aquela coisa toda, tá ligado? Falei, não, não tô ligado, não. Então, daí eu já comecei a compactuar com ele, nesse sentido. E eu deveria ter feito isso, né? Mas você pegou ele falando alguma coisa de você, não pegou? Então, peguei, lógico que eu peguei. Como é que foi? Porque eu fiquei 42 dias sem contrato. Naquela época, você ficava amarrado ao clube, porque a lei mudou depois, né? Exato. Então, você não renovava, o passo ficava preso no clube. E aí, eu treinando pra Dedéu, eu treinava de sábado, domingo, porque eu não jogava, ficava treinando. 42 dias treinando, treinando, treinando. E aí, eu teve um dia que eu cheguei mais cedo, porque a gente chegava mais cedo, e como ele começou a treinar com os jogadores, eles ficaram e eu fui tomar banho. E aí, naquela época, eu fumava, né? Aí, eu fiquei no banheiro, sentado ali, fumando, escondido, e escutei ele e o pessoal vindo. Aí, ó, o padrão de cigarro. Falei, caramba, quem tá vindo aí? Aí, fiquei escutando. A passada e o Melo. Você viu o Ronaldo? Meu, foi Deus, velho. Você viu o Ronaldo? Como ele tá treinando, velho? Como ele tá bem? Vai agregar com a gente, vai ajudar a gente, pô, o Ronaldo. Chama o Ronaldo, chama o Ronaldo. Você tá conversando com ele. Pô, atrás do Ronaldo. É, o... Aí, velho, é, o... O Alívio lá tá dando a grana que ele quer, mas eu vou segurar mais um pouco. Vou dizer, o que o senhor quer? O que o que manda? Sou eu, o que o senhor quer? Aí, eu saí do banheiro, velho. Aí, ele me viu. Você tava onde? Eu falei, eu tava ouvindo o que você tava falando aí. Quer dizer, você tá segurando tudo pra eu não renovar, você não me quer aqui, velho. É simples você falar que você não me quer aqui. Vou procurar um time. Porque eu tô aqui 42 dias, que eu quero jogar no Corinthians. Sempre quis aqui, pô. É, mas é... Tem coisa também que a gente precisa conversar. Eu falei, vai pro inferno você e... O Melo, você não. Você tem me ajudado aí. Aí, apareceu o gerente de futebol, que era o... Que ele levou também, o Menezes. É, Menezes. Outro cara, eu falei, calma, Ronyado. Você tem que pensar. Eu falei, você vai apanhar agora. Se você falar, abrir a boca aqui, você vai apanhar aqui. Então, você não fala nada. Vamos lá pra reunião, vou pegar minhas coisas aqui e vou embora. Não vou atrapalhar mais você, Wanderlei. É, você tem que pensar. Eu falei, você tem que saber o que você quer, velho. Vamos pra sala lá. Aí, eu fui, voltei, tomei um banho, peguei minhas coisas. Entrei na sala dele lá. Aí, ele... Pô, pensa mais um pouquinho. Você tá ganhando bem aqui. Você, não sei o quê. Vou levar você pra seleção. Vou levar você pra todo lugar. Eu falei, imagina o que você tá fazendo comigo. Tô 40 dias. Você acha que é legal ficar treinando e ficar sempre fora do... É, você é muito estourado. Você não sei o quê. Você pode prejudicar a gente. Falei, Wanderlei, você não me coloca pra jogar, irmão. Acabou o meu contato, tô aqui treinando. Você não falou que o presidente passou pra você aqui o meu aumento, essa coisa toda. É, você vai assinar em branco comigo. Falei, em branco eu não vou assinar. Daqui eu vou embora. Aí, o Menezes, veja bem. Eu falei, você vai apanhar aqui. Você fica quieto. Você fica quieto. Porque ele, o Menezes, naquela época lá, ele sempre ficava dando dura nos jogadores, gritando também. É o mesmo estilo do Wanderlei, de comandar assim. Falei, comigo você não vai gritar de novo, não. Agora, deixa eu falar uma coisa pra você. Todas aquelas coisas que você falou gritando comigo no campo, um dia você não vai ser mais meu chefe. Aí nós vamos conversar. Vamos conversar de homem pra homem. Porque as coisas que você gritou na frente de todo mundo, que você me colocou ridículo aí, nós vamos conversar. Mas aí, sem clube, sem nada. É homem. Aí, toda vez que ele me vira, ele corria. Não sei por quê. Mas quando foi meu chefe, que iria me peitar, colocar a mão na minha cara. Falei, ué, não sou criança, não sou menino. E foi esse o caminho. Falei, eu vou embora.